Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Por aqui tudo bem? Só alegria, graças a Deus. Gente, hoje vou tá, né, gravando pra vocês um pouquinho do nosso vídeo. E no vídeo de hoje, né, vou tá fazendo pra vocês uma atualização lá da nossa casa. E na atualização de hoje, vamos bater o contrapiso, né, como mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, né. Agora hoje chegou o grande dia, graças a Deus. A gente vai bater esse contrapiso hoje, né. E aí eu vou tá gravando tudo pra vocês, tá bom? Então já chega deixando seu like e se inscrevendo no canal, fazendo parte da nossa família, né. E rumo, gente, a 7K. Me siga também lá no Instagram, que é onde eu dou continuidade e tudo. E nas plataformas vizinhas também, né. Eu tô por lá, é só me procurar, Agatha Família Faria, que vocês acham, tá bom? Então é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, então, estamos aqui, como eu disse pra vocês. O marido hoje tá começando a fazer o contrapiso do banheiro. Por aqui ele tá batendo agora as mestras, ó, do contrapiso, né. Aqui já foi resquadrado o nosso nicho, ó, como ficou bonitinho. Era isso aí que eu queria que o pedreiro tivesse feito, né, naquele dia que eu falei pra vocês. Mas, enfim, agora já tá feito aqui. Agora só aguardar o acabamento. Aí aqui também, meu irmão, já passou os cabos de luz, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. E aí hoje o Rivaldo tá deixando ali um espacinho pra dar a caidinha, né, do box. Aí o Rivaldo vai colocar ali bonitinho no esquadro, que aí fica mais fácil, né. Vou aproximar aqui um pouquinho pra vocês verem. Vai fazendo a medição. E é assim, gente, modelito bonito, né, é o modelito de obra. E aí, gente, ó, por aqui, Rivaldo já jogou a areia aqui dentro pra fazer a massa, né, o concreto. A gente ia fazer na abertoneira, né, que tá ali fora. Porém, tá chovendo. E por aqui também, ó, eu já tirei o plástico aqui da porta, porque eu não aguentei a ansiedade, tirei o plástico, né. E abri pra poder entrar um pouquinho de ar, né. Porque as paredes estão molhando muito aqui ainda, porque não foi rebocado pelo lado de fora. Olha aqui pra vocês verem. E tá chovendo aqui, né. Olha, uma chuvinha bem gostosa. Aquele escapim que tava seco, agora tá verdinho, ó, que belezinha. E nossa areia também tá acabando. Acho que vai dar só pra fazer o contrapiso mesmo do banheiro. Ó a abertoneira aqui, onde é que tá. E por aqui também já vamos poder cobrir, né, a encanação que foi feita, que o marido também já fez lá embaixo, lá, o... a ligação pra ir pra... Como que é o nome? Esqueci. Pra fossa. Né? E o tempo tá bem fechado. Já tem uns oito dias que tá chovendo. E aí a Jennifer colocou aqui, gente, as minhas plantinhas. Olha que linda. Essa daqui é a Ficus. Por enquanto, gente, que a G foi ligar pra gente aqui a extensão, né. É, o marido vai começar aqui a fazer a massa. Aí primeiro mistura aqui, né, a areia com cimento. E aí depois que põe a pedra pra ficar tudo bem misturadinho, né. A pedra que a gente vai tá usando é brita. Tá ali fora ali, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. É uma brita mais fininha, ó. E aí a gente vai tá usando dela. Aqui, gente, olha como que ficou. O Rivaldo deu uma rebaixadinha aqui. E falta sair um pedaço ainda desse barranco aqui, desse barro. Que é onde a gente vai fazer aqui um fogãozinho. E aí é isso, pessoal. Ó, o Rivaldo vai misturar aqui um pouquinho. Pra deixar tudo bem arrumadinho. Bem mexidinho, bem misturado. E também pra não trabalhar ali na chuva. Aê! Pessoal, agora estamos aqui, ó. Vamos molhando. O Rivaldo já jogou aqui dois carrinhos. De brita, né. Eu tô molhando aqui agora pra gente misturar. E a gente ainda levou o coqueto pra ele lá no banheiro. Um... Prontinho, pessoal. O concreto, né. Já tá aqui misturadinho. O Rivaldo já encheu essa lata aqui. E agora ele foi lá pro banheiro, ó. Pra medir as mestras. Que é onde que vai ali. Fica mais baixo. Aqui é um pouquinho mais alto, né. Pra igualar com esse daqui. Antes de vir o piso. Né. E aí a gente vai fazer o contrapiso. Em seguida a gente já vai deixar no pontinho certinho. De colocar o piso. Né. A cerâmica. Aí aqui não precisa fazer farofa. Igual aqui fora. Precisa fazer a farofa. Aí quando der o desnível aqui. A gente vai pôr uma pedra. A gente tem uma pedrinha já aqui pra colocar. E a gente vai pôr uma pedrinha aqui. Se ficar muito desigual, né. Que vai ficar um pouquinho mais elevado aqui. Porque ainda vai... Ah. Esqueci o nome. A farofa, né. Que é o outro contrapiso que faz aqui em cima. Então é isso, ó pessoal. O outro contrapiso que faz aqui em cima. É isso, ó pessoal. É isso, ó pessoal. Olha a panamã na massa aí, ó. Que é deixar livre igual o... Quer deixar... Quer deixar livre igual o piso. Mas não tem como. Quando secar mostra tudo. Cuidado não. Mas ali ficou legalzinho. Tá vendo lá? Amanhã passa a massa. Tchau. 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 dele, levou também as tomadas, né, os negocinhos de luz que eu não me recordo do nome. E é isso, pessoal, então daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá lá, mas já vou mostrando pra vocês como é que tá por aqui, tá bom? Então já fica nesse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, bora lá! Ó, gente, bem rapidinho aqui, ó, eu fiz um franguinho aqui, ó, franguinho com cebola, acabei de fazer, temperei aqui, ó, o feijãozinho, o arroz e aqui uma saladinha, ó, de repolho com tomate, aí aqui eu fiz um suquinho de laranja com cenoura, ficou muito gostoso, tô dando assim pra neném, e aqui fora, gente, ó, dei uma lavadinha aqui no quintal com a água da máquina, lavei todos os panos de chão, ó, ali fora tá cheio de roupa, ai que marbondo chato, ó, aqui também cheio de roupa, dei uma organizada aqui nas caixas também, Davi já lavou a bicicleta dele, já lavou os tênis, tá ali fora também, apanhei aqui os lixos, ó, e bastante roupa, e aqui eu lavei o outro tapete, né, que vai ficar no quarto da AG, eu lavei e soltei a água agora, aqui, que aí eu vou colocar os lençóis e ainda tem um pouquinho de roupa aqui, ó, pra lavar, mas aí eu já lavei aqui, ó, é a roupa de serviço, né, roupa de serviço, roupa da escola das crianças, ó o solzinho gostoso, contrário de ontem que tava aquela chuvinha, né, mas que também é muito bom, aí lavei a coberta da Jenny, ó, aí ali, ó, tá meia e roupas íntimas ali pra me estender, e aqui mais um pouquinho de roupa, aí daqui a pouco eu tiro o restante lá e coloco pra cá também pra secar no sol, aí o Rivaldo daqui a pouco vem aqui almoçar, e aí a gente sobe lá pra almoçar pra vocês. Pessoal, acabamos de chegar aqui em casa, o marido já colocou ali, ó, a privada, pra fazer ali a... aonde que ela ia ficar, né, pra parafusar bonitinho, olha aí como é que ficou, e hoje, né, gente, como eu mostrei pra vocês aí embaixo, tá um solzão, aí eu vou tá fazendo umas artizinhas aqui hoje, gente, vou tá tirando aqui toda essa fileira de bloco, que é pro marido deixar bem bonitinho no nível pra poder a gente colocar a tábua que vai ali em cima, né, Manu? A gente já tem uma neném bem limpinha, tomada banho, almoçou, né, filha? Pessoal, só pra finalizar o vídeo, mostrar pra vocês aqui como é que ficou, que belezinha, no próximo vídeo, se Deus quiser atualização pra vocês, vou lavar aqui, vou organizar, vai ficar uma benção.